Você lembra a primeira vez que cê me olhou? Eu nem sei se foi pra mim ou só O seu olhar perdido Nem sei que o que eu vi foi só sufoque o olho seu Sorte sempre tive menos quando conheci você O problema é que eu pisquei Aquela noite virou pó Um antes passou, querendo do sufoco Busco a cada esquina, tiro o mapa, fico louco Olhos classificados, mas não te encontro Peço para o cara da polícia desenhar Arrumando a cidade, ninguém te reconhece Penso, foi um sonho ou será um pesadelo Eis que você surge com o passado e posso amado Diz com a boca cheia onde você me deu Desde aquele dia, aquela olhada que me deu Eu sempre tive a sensação de que eu tava lá Agora tamo junto com o assunto, faz sentido Agora, desculpa, mas eu devo evaporar Eu devo evaporar também É o Vander Aqui a minha mente tá no maior sufoco Eu tô fugindo, tô correndo, me encontrando aos poucos Lá do sono e toda noite Eu te desejo mais Eu te desejo mais Eu te desejo paz Eu te desejo mais Eu te desejo mais Pra mim, só não sei se foi fato ou prosa Nem sei o que que eu vi Foi só sufoco e o olho seu O problema é só você E essa mania de evaporar Eu te desejo mais